A loja Acri Shopping, administrada pela Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, Safra, localizada no centro da capital, está com ofertas especiais para a véspera de Natal. No mês de dezembro, a movimentação aumentou no estabelecimento devido às festividades de final de ano. Nesta sexta-feira, o Acri Shopping estendeu o horário de funcionamento e vai funcionar das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, para a população comprar o presente de Natal. Loislane Ferreira veio acompanhada da filha Louise, de 4 anos, para comprar o presente natalino. Segundo o Autônoma, a variedade no shopping é tanta que a filha ficou indecisa em qual presente vai levar para casa. Andei em todas as lojas já, mas aí como ela está indecisa, aí eu parei para conversar, ver se ela decide, né? Mas nós vamos levar, os preços estão bons. Rafael Santos também levou o filho, Enzo Rafael, de 9 anos, para comprar o seu presente. De acordo com o comerciante, o filho também está indeciso, com tantas opções disponíveis. Vou fazer umas compras aqui no Aquiri, com os amigos meus comerciantes, aqui, mas ainda vou, ainda está em dúvida, ele vai escolher qual presente. O lojista Lucas Lopes tem uma lojinha no shopping. Segundo ele, vale a pena conferir as variedades de produtos e promoções. Preços acessíveis aqui na loja, eu trabalho com muita variedade também, trabalho com malas de viagem, né? Final do ano muita gente viaja. Tem um preço acessível no cartão de vidro também, sem juros, bolsa de viagem também do mesmo jeito, mochilas. Trabalho também com brinquedos, patinete, skate volante para criançada. Tem outra loja também que trabalha, que mexe muito com eletrônico, carregadores, muitas coisas também. Tudo aqui naquele shopping, tá? Você que vem comprar, vem aproveitar, vem dar uma volta naquele shopping, tem muita variedade para vocês, tá? De acordo com o comerciante Nildo Melo, alguns lojistas fizeram uma promoção, neste mês de dezembro, para os clientes ganharem prêmios com as compras. Olha, é uma promoção onde cada cliente, a cada compra de 40 reais, ele ganha um cupom para participar de produtos nas lojas de 200 reais, né? Se ela comprar 80, ela ganha dois cupons para concorrer a esses prêmios, né? Aí se por acaso a minha vai jogar numa urna que tem no primeiro piso, no térreo, significa o quê? Que lá no sorteio, quando houver, vai ter diversos clientes com diversas lojas dando essa premiação. Ele aproveita para fazer um convite a todos os acrianos, para aproveitarem a véspera de Natal. Os que vêm, um saldo de casa, venha conhecer as novidades do shopping, tem bastante coisa boa, coisa de primeira qualidade. Tem promoções também, fora esse sorteio, tem outras promoções em preço, né? Em compra de kits, né? Vai estar também ganhando aquele desconto bom. Também parcelamos no cartão e no débito, e aceitamos o PIX, a maioria que trabalha nessa forma, né? E eu espero que as pessoas que estejam em casa aí, no celular, venham dar uma volta aqui pelo centro e conhecer o shopping Aquiri, viu? A gente está pronto para receber vocês. Um abraço e Feliz Natal a todos. Além de lojas, o Aquiri Shopping também tem uma praça de alimentação. Josué Pinto tem um quiosque de lanches. Segundo ele, além das pessoas comprarem os presentes de Natal, elas podem se alimentar em um ambiente agradável e com um preço acessível. O Natal, na verdade, ele é uma das festas mais memoráveis que existe em toda a humanidade, né? E face a isso, nós temos aqui a nossa loja, né? Nossa parte de alimentação, né? Os preços são acessíveis, né? São preços extremamente irrisórios, né? Fazendo com que todas as pessoas venham se alimentar bem e pagando pouco, né? O Aquiri Shopping também está com uma programação de Natal. Todos os dias, a partir das 3 horas da tarde, com som ao vivo. Tem a presença do Papai Noel pela parte da manhã, das 9 às 11 horas. E a tarde, das 2 às 4 horas. Para quem quiser se vacinar, tem uma equipe de vacinação no térreo do shopping. Ao todo, são 487 lojas, divididas entre 3 setores, sendo térreo, primeiro piso e segundo piso. Segundo a Fabiola Moreira, diretora da Safra, cada piso tem um segmento diferente e ressalta que ele foi planejado para atender a população com preços bons e acessíveis. O Chapaqueri, ele tem de tudo. Então, quem está indo atrás de comprar algum presente, venha conhecer o Chapaqueri. É um ambiente agradável. De tudo um pouco, você vai encontrar aqui. Em todos os pisos, ele foi planejado para atender a população. E com preços bons e acessíveis para a população. E com preços bons e acessíveis para atender a população. Mível Olha só! Obrigado.